Agora no mês de março, faz 25 anos que o Brasil perdeu a banda de rock mais alegre do Brasil. Mamonas Assassinas, o cometa da alegria. Então fique aqui com a gente, assista o vídeo até o final e conheça um pouco mais sobre essa história. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva, ative o sininho para receber notificações e deixe o seu like. Desse jeito, você ajuda o canal a crescer e nos incentiva a trazer novos vídeos para vocês. Dito isso, sem mais enrolação, bora para o vídeo. Mamonas Assassinas foi uma banda brasileira de rock formada em Guarulhos no ano de 1989. Seu som era uma mistura de pop rock com influências de outros gêneros populares, tais como sertanejo, brega, heavy metal, pagode romântico, forró e até música mexicana. Eles tiveram somente um álbum gravado. Foi lançado em junho de 1995. Vendeu quase 2 milhões de cópias no Brasil. Sua formação contava com o baterista Sérgio Reis de Oliveira, que mais tarde usaria o nome artístico de Sérgio Reoli, e o guitarrista Alberto Rinotto, que mudou o nome para Bento Rinotto. Os dois se conheceram primeiro e foram eles que decidiram criar uma banda. Na época, Samuel Reis de Oliveira, que mais tarde adotaria o nome de Samuel Reoli, irmão de Sérgio, não se interessava em música, preferia desenhar aviões. Contudo, ao ver Sérgio e Bento ensaiarem, Samuel se interessou pela música e passou a tocar baixo elétrico. Os três formaram o grupo Utopia. E como a maioria das bandas iniciantes, eles cantavam covers de grupos como Traje a Rigor, Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Cesso, Barão Vermelho e outros mais. A banda começou a se apresentar na periferia da Grande São Paulo. Durante um show realizado em julho de 1990 no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, o público pediu para a banda tocar a música Sweet Shine On Mine, da banda Gaines and Roses. Como eles não sabiam a letra, pediram que alguém da plateia subisse ao palco para ajudá-los. Alexander Alves, que mais tarde usaria o nome de Jim, subiu para cantar. Só que ele também não sabia a letra. Mas a sua performance e embromejo provocaram grandes risadas da plateia. E foi assim que ele garantiu o posto de vocalista da banda. No mesmo ano, foi inserido ao grupo, por intermédio de Sérgio, o tecladista Márcio Araújo. E o último integrante a entrar foi Júlio César Barbosa, que mais tarde adotaria o nome artístico de Júlio Raseck. Júlio era amigo de Dinho e foi incorporado para auxiliá-lo nas canções cover em inglês, além de atuar como percussionista e também realizar concertos de fios e cabos dos equipamentos da banda. Eles tocavam em locais de pouca expressão de São Paulo e região. A banda quase não faturava, às vezes tinham até mais gastos do que lucros. Em 1992, conheceram Rick Bonadio e em seu estúdio produziram o disco Utopia, seu primeiro e único disco independente, composto por seis canções. Fizeram mil cópias, mas apenas cem foram vendidas. Naquela época, Márcio Araújo cursava Engenharia Civil na Universidade de Guarulhos e não estava dando para conciliar os ensaios e viagens com seus estudos e projetos profissionais. E por conta disso, ele passou a faltar nos ensaios e viagens quando havia aulas na faculdade. E assim, ele acabou saindo do grupo e Júlio Razek passou a série O Tecladista e o Back Vocal da banda. Um dos sonhos da banda era cantar no principal ginásio da cidade de Guarulhos, o Ginásio Pascoal Tomeu. O ginásio só recebia artistas famosos. E em certa ocasião, Dinho e Júlio foram pedir para uma pessoa que cuidava dos eventos que ocorriam no ginásio para fazer a abertura para um show de Guilherme Arantes. E acabaram ouvindo dessa pessoa a seguinte frase Aqui é um ginásio para grandes bandas, não para bandinhas. O vocalista Dinho, ao ser barrado, discutiu feio com as autoridades e disse que um dia eles ainda seriam famosos, que o mundo dá voltas e que ainda a prefeitura iria pedir para eles tocarem lá. Os integrantes da banda, para se divertirem, ficavam fazendo paródias durante os ensaios. Aos poucos, eles começaram a levar essas brincadeiras para o palco e perceberam que essas brincadeiras foram bem recebidas. A plateia gostava mais das brincadeiras do que as canções sérias. E a banda começou a perceber que estava aí a chave para o sucesso. E foi aí que mudaram de perfil, adotando uma veia mais cômica. E em uma madrugada do mês de outubro de 1994, no antigo estúdio do produtor Rick Bonadio, eles gravaram a música Pelados em Santos e Robocop Gay, sendo boa parte das letras criadas naquele momento. Rick Bonadio escutou as faixas e adorou as canções. Segundo o próprio, foi a coisa mais engraçada que ele tinha ouvido na vida. E Bonadio se reuniu com o grupo e sugeriu uma mudança de perfil. Além das composições, também achou que deveriam mudar o nome da banda. E depois de várias sugestões, surge o nome Mamonas Assassinas. E além da mudança de nome, eles passaram a se apresentar vestidos de chapolim colorado, presidiário, bonés extravagantes, cabelos pintados e, claro, uma postura bem mais brincalhona no palco. E foi aí que a festa começou. Algum tempo depois, eles assinaram um contrato com a EMI, fizeram mais músicas para poder completar o disco e foram mandados para Los Angeles, nos Estados Unidos, para gravar o seu único disco. Quando a música Vira Vira tocou na Rádio Rock 89FM, os mamonas estouraram de vez. E apesar de suas letras serem politicamente incorretas, por incrível que pareça, os mamonas fizeram um tremendo sucesso entre o público infantil. E com o estrondoso sucesso comercial, eles saíram em uma exaustiva turnê, se apresentando em programas como Jô Soares 11 e Meia, Domingo Legal, Programa Livre, Domingão do Faustão, tocavam cerca de 8 a 9 vezes por semana. Fizeram apresentações em 24 dos 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, chegando a fazer de 2 a 3 shows por dia. E seu cachê foi um dos mais caros do país. Todas as vezes que apareciam na televisão, a audiência triplicava. Eles foram apelidados de rolo compressor, porque as outras bandas e artistas tinham medo e não queriam tocar na mesma cidade que eles. uma vez que todo mundo só queria assistir os mamonas. E se chamaram de gostoso hoje, mais de mil vezes. Ai, gostoso. O meu bom bom é a sua, muito bom. Mas esse é só um trem, então. Não sei se não. Que, o meu bom bom então. A gente sai se abrindo différents. O meu bom é a sua, muito bom. Eles já preparavam uma carreira internacional com partida para Portugal no dia 3 de março de 1996. Mas em janeiro de 1996, eles finalmente conseguiram realizar o sonho de tocar no ginásio em Guarulhos, 5 anos depois da humilhação que eles sofreram ao serem rejeitados. Foi o momento que o cantor aproveitou para desabafar. Confere aí. E nós vamos levar o nome dessa cidade para os senhores também. Só que o nosso sucesso vai pagar essas pessoas fracas. Nós não somos pessoas fracas não. A gente tinha desistido há 5 anos atrás, porque as pessoas diziam que a gente nunca ia chegar aqui. E nós estamos aqui no caralho. Mas no dia 2 de março de 1996, enquanto voltavam de um show em Brasília, o jatinho Learjet, em que viajavam, chocou-se contra a Serra da Cantareira, às 23h16, matando a todos que estavam no avião. A tragédia chocou o país e o enterro foi transmitido em TV aberta com canais interrompendo sua programação normal a todo momento. A tragédia chocou o país.